Fala, Lobos e Lobas, Lobo Master aqui, hoje estou aqui com mais um vídeo, uma dublagem Então eu queria dizer que eu não arrichei que o resultado ficou muito bom, mas vou publicar mesmo assim porque o canal está sem muita dublagem Então finalmente eu estou trazendo uma dublagem aqui Não era a dublagem que eu queria fazer, é de uma outra série que eu queria fazer a dublagem Só que essa daqui é basicamente uma dublagem da série Zulfobia Mas sério não, é uma comic barra animação de Zulfobia Pra quem não sabe é dos mesmos criadores de Raspin Hotel e Reluva Mas ainda assim é uma animação muito boa, uma música muito boa Eu recomendo vocês verem a original que é mil vezes melhor do que essa daqui Então os links estão lá na descrição Essa daqui eu não cheguei a perder permissão, eu vou pedir antes de publicar Aí ver se me responde ou não, aí qualquer coisa eu privo o vídeo, eu deleto, não sei Então basicamente é isso, só pro canal não ficar sem animação ou dublagem Animação não é animação Tem muita gente que confunde animação com dublagem, isso daqui não é animação, isso daqui é uma dublagem Uma voz, eu só dobrei as vozes e não, não é uma animação Pelo menos não uma animação feita por mim Mas enfim, todos os créditos estarão aí na descrição E espero que curtam a música E eu admito que não ficou muito bom Mas quero ver reclamação de vocês aí no comentário, valeu? Então bora pra dublagem Eu cansei de encontrar formas pra me desculpar Para as pessoas que eu amo Toda vez que sinto paralisado E fica cada vez mais difícil de sempre Eu não digo a ex pra encontrar outra pessoa E todos ex discordo Então não tente pra fazer brilhar Eu vou estragar tudo com esse meu azar Talvez vou mentir mais uma vez E acredito que estou bem Estou bem, estou bem, está bem Eu me pergunto como é Na velocidade sem ficar cada esquina Estou sozinho Mesmo não querendo estar lá só É muito perigoso sozinho E fica cada vez mais difícil de ser Eu Então eu digo a todos eles Pra encontrar outra pessoa Todos eles Discordam Eu não consigo Ficar com a mesma pessoa cruzada Com meu peito apertado Eu não, não estou bem Então, por favor Por favor, fiquem longe Eu nunca serei livre Eu sinto que a maldição sou eu Ah, mas é claro